E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Just Cause Trace, pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai limpar na região de Lavanda, tem o posto, o Porto de La Gratia, e ele é muito difícil, jovens, e aí no vídeo de hoje vocês podem ver que eu não limpei, não liberei mais nada, mas eu pulei aqui pra Lavanda e eu quero liberar esse porto, porque ele é muito irado, velho, ele é muito difícil de liberar, e a gente vai liberar ele juntos, ok? Então a gente vai começar aqui, ó, de maneira muito furtiva, ai, cacete, pera aí. De maneira bem furtiva, a gente vai apontar pra esse cara aqui, ó, e puxa ele pra cá, vem aqui amiguinho, já começaram o inferno já, já vão começar a ligar pra galera, agora a gente já vai chegar aqui com tudo, mano, para de ligar, amigo, opa, tem gente solicitando reforços aqui, ó, descei a ulti, vem pra cá então, ó, caralho, tem coisa explodindo, eu não fiz nada, velho, eu não fiz nada, Ainda já tem coisa explodindo ali, vamos lá, velho, essa base aqui vai ser 13, velho, vai ser treta pra caralho, a gente vai se liberar as torres snipers, então foi o seguinte, ó, Aí, opa, pra cá, pulou, pulou, amiguinho, não, amiguinho, não, amiguinho, travei aqui, deu errado, deu errado, ai, cacete, cacete, mano, acho que eu não vou dar conta, né, essa base aqui é muito difícil, mano. Caralho, toma aí daquele negócio ali, eu quero destruir aquela parada ali, velho, na moral, pulou, vamos sair destruindo tudo, tudo que a gente tiver assim, ó, pulou, o que tiver mais fácil a gente vai destruir, mano, depois a gente volta pegando os bagulhos mais treta, pega o embalinho aqui pro sniper não pegar a gente, ali tem antenas, ali tem antenas, Boa, garoto, ali tem outro, ó, vamos já chegar aqui em cima, beleza, mano, estamos indo muito bem, velho, já foi 11% e tem mísseis, isso aqui é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, Então é o seguinte, ó, então, agora o problema vai ser que eles vão atirar mísseis em mim, calma, é um, é dois, é três e foi! Agora eu vou ter que ser muito rápido, mano. Eu vou levar míssel, eu vou levar míssel! Ah! Beleza, dá pra destruir o primeiro, vamos lá. Ai, ai, cacete! Ai, 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 pula, pula, pula! Não, não era pra cair na água, caceta! Vou pra cima, vou pra cima, beleza, deu pra já dar uma câncer nos caras, velho! Ai, cacete, vamos aqui por dentro agora. Já tô vendo ali as torres que eu quero derrubar, velho. Seguinte, eu tô com tiro de bazuca pouco, então... Ai, caraca, tem muita coisa aqui pra destruir, velho! Fazer assim, ó, então, pera. Ai, cola aqui, ai, põe esse negócio. Ai, vamos pra outra agora, lá! Beleza, torre 2. Coloca a bomba aqui. Vamos pro próximo. Aqui, aqui, nesse negócio aqui, ó. Coloca essa bagaça aqui. Aqui, coloquei. Beleza. Agora a gente solta o ganchinho. Ai, meu Deus, eu travei. Calma, eu travei. Ai! Agora vamos se afastar um pouco aqui, ó. Vamos ver. Alta porra! Olha ali, velho. Caraca, eu destruí já quase todas as torres. Aí é o seguinte, a gente vai tentar pegar esse helicóptero aqui e tem que ter noção de que eu vou levar a missão, hein. Então já vamos aí, ó. Calma, vai, 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 vai. Já vira pro lado, já vira pro lado, já vira pro lado. Aqui, ó. Foi, agora é essa torre. Pô, garoto! Ali tem antena. Já é. Estou destruindo tudo que tá próximo aqui, velho. Estruí os dois tanques ali de baixo já, beleza. Ali tem coisa, ó. Ali tem antena e torre de energia. Ai, cacete! Sai! Ai, cacete! Pula! Caiu em mim o helicóptero. Minha nossa senhora. Mas a gente conseguiu voltar ainda. Tamo bem. Tamo bem ainda, jovens. Essa bagaça não destruiu ainda? Sério mesmo? Agora foi, hein. Boa, foi. Beleza. Recarrega, vamos por fora. Tô levando tiro e nem sei da onde. Ali, ó, amiguinho. Você pode ir pra lá, assim, ó. Fica ali, ó. Só pra servir como recado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Mano, essa base militar é muito 13, velho. Armas! É isso que eu queria. Beleza, vamos encher o brioco aqui de arma. Ok. Temos coisa abessa pra destruir aqui ainda. Passar limpando aqui o caminho. Opa, ali tem aquilo ali que é da hora de soltar aquele bagulho ali. Você, né, amiguinho? Você quer morrer, né, amiguinho? Morreu, rapaz. Tomei esse headshot aqui. Distância é a monstra. Nossa, aqui tem inimigo pra cacete, velho. Beleza. Dei uma cancer nos caras agora, manualmente. Solta o ganchinho, a gente precisa procurar mais... Aqui, ó. Aqui tem um tanque, ó. Nossa senhora, velho. Transformou meu bagulho num queijo. Eu só tenho a granete não sei aonde. Aí, garoto. Ai, ai, viado. Beleza, matamos um cara aqui na porrada. Vai ter ajuda ali, ó. Então eu preciso pegar o controle da ponte. Vamos lá. Eita, porra. Tô indo pro meu alvo ali, ó. Ai, ai, cacete. Cacete, não era pra estar fazendo isso. Nossa. Mirei no cara direitinho, mano. Ali é o controle da ponte 1 e eu preciso no controle da ponte 2 depois. Vai, Patoff. Corre, Patoff. Já foi? Já foi, jovens. Já é. Ali tem um tanque e uma antena. Começar a derrubar a antena. E agora foca no tanque, amigo. Amiga, foca no tanque. Ai, 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 cacete. Eu tô levando um míssel, mano. Porque eu tô voando muito, velho. Aterrizei. Beleza. Aí aqui a gente pega uma bombinha dessa aqui, ó. Isso deve respirar. Adoro esse negócio. Sério, brother. Aí se joga pra cá. Eita, porra. Explosão, amigo. Beleza. Tamo acabando, jovens. Vamos lá. Calmou. Tô vendo de longe aqui os meus dois alvos ali, já. Os navais fora do alcance. Esperando por você, Rico. Por que esperando por mim, gente? Ai, 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 ai. Agora que eu vi que são os navios que tão me ferrando ali, velho. Vamos focar aqui, ó. Beleza. Fizendo a pirarinha. Ô, rapaz. Sai daqui. Preciso chegar aqui, ó. Põe uma aqui. Uma aqui. Boa, garoto. Ih, rapaz. E uma aqui, ó. Mano do céu. Fomos bem. Fomos bem, jovens. Calma que ainda tem coisa pra cacete. Eu precisava destruir esses navios. Esses navios são amiguinhos ou são inimiguinhos? Eu não sei. Acho que são inimiguinhos, hein. Vamos ver. Esse aqui, por exemplo, ó. É de inimiguinhos. Ai, ai, cacete. Não, má ideia, má ideia, má ideia. Foda-se. Arrisquei. Nem olhei. Ah, destruí um dos navios. Beleza. Preciso jogar meu gancho em algum lugar, velho. Nossa, tem um monte de coisa ainda pra destruir, mano. É muito difícil a base. Eu falei pra vocês que a base era muito grande, brother. Eu precisava de... De soltar o meu ganchito. Vamos por baixo da água pra ficar mais seguros, né? Olha, como os gráficos desse jogo estão lindos. Detalhe que eu tô com a versão beta, viu, do jogo. Não tô com a versão oficial ainda, não. Ó, você, você, amigo. Eu preciso... Eita, porra. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, rapaz. Morreu. Vamos lá. A gente tem que chegar nisso aqui e começar a desativar essa porra pra ajudar a galera a chegar de helicóptero, né? Se chegar em helicóptero dos inimigos, já era. Ok, a gente precisa procurar mais tanques. Tem mais antenas. Cacete, tem coisa pra cacete ainda, velho. Tem mais caixas de luz. Ali, antena. Já vi de longe uma antena. Vamos jogar um gancho aqui, ó. Pega um embalinho. Pans. Ajeita. Partiu o garoto. Eita, porra. Você deu aquilo ali, ó. Ah, me deu uma ideia, jovem. Isso aqui dá pra brincar, hein? Vamos ver. Eita, porra. Vamos ver qual que é o grau da brincadeira aqui. É divertida. Ali, ó. Oh my. Aí sim, hein, jovens. Caraca, mano. O bagulho atira, tipo, mano, uma metralhadora de míssil, velho. Queria poder levar isso aqui comigo. Tá. Foi o que dá pra destruir aqui esse negócio, que é uma pena. Opa, ali já tem outro negócio que eu quero destruir ali, ó. Pera aí. Então foi assim, ó. Vamos chegar aqui voando. Esse é o alvo, ó. Ô, caceta. Caralho, aqui o lugar tá intocado ainda, mano. Eu não passei por aqui ainda. Cacete. Eita, todo mundo. Bata, bata, bata. Bata todo mundo. Puto. Show. Limpamos mais um aqui. Agora é só vir aqui e dar aquela hackeada louca. Ih, sniper. Ai. Filha da puta. Sniper, já que você quer vir aqui, já que você quer ficar comigo, vem cá, vem. Vai. Solta, eu hackei essa bagaça aqui. Beleza. Nosso suporte aéreo já pode chegar a qualquer momento. E aqui é a região que, mano, eu nem cheguei perto ainda, né? Ah, garoto, é isso mesmo. Ô, gente, calma aí, calma aí, calma aí, sem afobar. Vamos ficar calmo, todo mundo? Deixa eu soltar um... Ô, garoto, ô, garoto. Era isso que eu queria, jovens. Agora vamos ver o grau de estrago que dá pra fazer, hein? Eu acho que eu destruí todas as torres. Vai, 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 vai. Opa, amigão. Pode parar de atirar em mim já, por gentileza. Opa, tem coisa aqui, ó. Garoto. Opa, encontraram o veículo do comandante da base. Tá vindo ali, ó. Não vamos deixar ele fugir, não. Peguei esse helicóptero na hora certa. Só se liga, só. Só se liga, só se liga, só se liga. Ó, tô tentando fugir, velho. Nossa senhora. Eita. Calma aí que tem mais coisa pra fazer, jovens. Tem mais um tanque por aqui, ó. Beleza, falta, pelo jeito, aí um ou dois tanques. Fazer algumas caixas de força. Pô, agora de helicóptero a bagaça ficou mais fácil, hein? Eu tô de helicóptero e os caras não tem mais antiaéreo. Ali, ó. Agora eu preciso destruir. Opa, recuou o helicóptero. Beleza, destruí aquilo ali. Isso aqui também? Isso aqui também? Eu nem sei o que era, mas eu vou destruir. Falta um tanque de gasolina, é isso? Caralho, o que que tá acontecendo, velho? Tô sendo balassado aqui. Pô, tem que parar. Eu vou ajudar esse negócio aqui, porque ele vai me ajudar, velho. Tá fazendo um barulho estranhão, tio. Beleza. Beleza. Tá, rodei, 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 rodei. Vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Falta só um tanquinho de combustível deles e algumas caixas de força. Vai, helicóptero, vai, helicóptero, aguenta, garoto. Tem alguma coisa aqui, ó. Minha mira tá ficando vermelha. Então eu vou ter que descer lá, mano. Ai, cacete. Deixa eu ver se eu consigo descer o ângulo aqui e ver mais alguma coisa. Não. Vamos descer, vai. Ah, cacete, velho. Sério? Que eu pousei helicóptero e explodiu em mim mesmo assim? O que é isso aqui, mano? Tá aparecendo uma marcação, como se eu tivesse que destruir essa bagaça aqui. Vamos ver, né? Tá estranho, mano. Tá estranho, tá estranho. Não, tudo ali já foi, já. Cacete, eu perdi helicóptero de besta mesmo. Tá, eu preciso sobrevoar a base, jovens. Porque eu não tô conseguindo enxergar mais o que eu tenho que destruir aqui, não. Oficialmente, falta um tanque e uma torre de energia ali, velho. Se eu não for voando, eu não vou conseguir enxergar isso nunca. Vamos por cima, beleza. Mano, falta muito pouco, velho. Falta muito pouco pra desbloquear uma das bases mais fodas do jogo. Pelo menos do início, né? Porque tem umas bases que são absurdas mais pra frente. Ué, gente. Que jogo bonito do caralho, né, velho? Olha isso, que coisa bonita. Tá, vamos sobrevoando por fora. É, mano, agora me pegou, jovens. Me pegou hard. Tá, aqui é o lugar que eu mais sou recebido com tiro, né? Já era. Tô levando tiro ainda e não sei da onde. Tô levando tiro, jovens. Bom, deve ser por aqui, porque tem mais guardas protegendo. Então, a minha etapa final do mapa deve estar aqui, né? É o seguinte, já que a gente tá brincando de destruir tudo, cadê a minha sniper aqui? Vamos brincar. Olha, ó, 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 ó. Oh, my. Cadê? Quem mais quer? Deu? Deu, então deu, rapaz. Vamos lá, volta pra nossa mesa, pra nossa bazuca. Mano, falta muito pouco. Ali, ali, ó, achei um. Foi? Porra, não destruiu? Fora, destruiu. Beleza, falta só umas caixinhas, velho. Eu acho que... Não, ali é armas. Bom, talvez por ali eu consponho. Aproveitar que ele é armas, aliás. Ali, achei. Vou pegar a armite aqui. Cadê? Cadê a metade das bazookas? Não, aqui não tem bazooka, então foda-se. Aqui, ó. Mano, falta muito pouco, velho. Ah, falta muito pouco, velho. Meu Deus, meu Deus. Mais postos de energia, mais postos de energia. Aquele negócio ele voa quando a gente atira nele, né? Isso é legal pra você colar brother nele. Isso é muito engraçado, o moco sai voando como um foguete. Ah, mano, cacete, velho. Falta só uma caixinha elétrica, tio. Eu já destruí a base inteira, mano. Que merda, eu não tô conseguindo achar o bagulho. Uma sobrevoada, né? Cadê time? Aí, professor. Falta só um, professor. Para de atirar em mim. Eles estão aqui, ó. Os brothers estão aqui. Fiz o seguinte, ó. Play! Otário. Ai, meu Deus. Não é por aqui mesmo, né? Cara, só falta esse negócio, velho. Não pode ser tão difícil. Caralho, o jogo me trolou hard, velho. Tá ali dentro, ó. Achei agora. Vamos só mudar aqui, ó. Primeiro ganchinho. Aí o segundo ganchinho. Aí abre a porta. Abre porta. Manda bala ali, ó. Yo! Jovens. Limpamos o Porto Legratia. Um porto muito difícil. Ó, desbloquei um carro com torreta em cima, viado. Olha aí que louco, jovens. Tá assim que vamos terminar o vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Foi um vídeo muito explosivo, então vamos explodir os likes desse vídeo. Beleza, amores? É isso aí. Um beijo no popote de vocês. Até... Opa! Até a próxima. E valeu!